Vem restaurar o meu altar Diante do meu Deus Eu vou me quebrantar E permitir o Teu agir Sem Ti eu nada sou Eu quero renascer Vem responder Com fogo vem recolher Meu choro vem receber Toda minha humilhação Oh Pai Vem com poder De novo erguer o meu altar Vem restaurar Vem restaurar o meu altar Diante do meu Deus Eu vou me quebrantar E permitir o Teu agir Sem Ti eu nada sou Eu quero renascer Vem responder Com fogo vem recolher Meu choro Vem receber Toda minha humilhação Oh Pai Vem com poder De novo erguer o meu altar Se humilha Se humilha Se humilha diante do Senhor Querido Se prostre diante do altar de Deus Se renda aos pés da cruz Segunda crônica Segunda crônica No capítulo 7 No versículo 14 diz E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha paz E se desviar Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu E preparei os seus pecados E zararei a sua terra Levanta a sua mão querido O Brasil é do Senhor Glória E por essa oração Nesse momento E restaurar O meu altar Diante do meu Deus Eu vou me quebrantar E permitir O teu agir Sem ti eu nada sou Eu quero renascer Vem responder Com fogo Vem recolher Meu choro Vem receber Toda minha humilhação Oh Pai Vem com o poder De novo erguer A última vez Que eu amo meu Senhor Vem responder Com fogo Vem recolher Meu choro Vem receber Toda minha humilhação Oh Pai Vem com o poder De novo erguer O meu altar Vem com o poder De novo erguer O meu altar Vem com o poder Vem com o poder De novo erguer O meu altar Vem com o poder 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 Vem com o poder